Opa, aqui, 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 ó. E aí? Isso aqui é uma barraca caseira. O que nós fizemos, nós vamos montar aqui agora, de baixo custo. Vamos ver como é que vai ficar. Só desenrolar. Agora é só botar a armação. Nós temos os camos de BBC, foram abertos algumas murres. Então, nós vamos colocar essa cordinha por dentro e engatar todos eles. Porque a ideia aqui é fazer um arco. Ó, que bonitinho. São cinco pedaços de um metro e vinte. Vamos para o último pedaço. E a gente engata o gancho. Deixa o gancho engatado. Vou puxar a cordinha agora. Tô de citronela. Pronto. Agora vamos fazer o arco. Esse cano vai ser o nosso arco. Eita! Pega esse ganchinho. Coloca aqui. O arco está pronto. Esse é o arco. Esse é o arco fica assim. Minha boa. Aqui é uma vara de seis metros. Uma cordinha para ele ficar envergada. Agora abre aí. Opa, opa a almozeira aí. Essa barraca aqui, ela tem aproximadamente três por quatro. Foi usado aqui, três varas de tubo. Duas de tubo de três quartos e uma de tubo de meia. Que o arco fica no meio. Barra aí com linha de pedreiro. Que é um baixo custo também. No total foi gasto aproximadamente 160 reais por aí. E eu tô entrando nela. Tem um metro e oitenta. Cabe aqui até quatro barracas tranquilo. Aqui ó. Eu tenho um e oitenta. Quatro barracas. Essa aqui é a lona preta e branca. Nós temos aqui a barraca montada. Já até nós já dormimos. Tá meio bagunçado aqui. Na verdade eu não tive tempo de fazer o acabamento dela. Por causa do... Foi muito em cima da hora. Nós vemos aqui dentro ó. Tem duas barracas camping, um colchão. Nós já até dormimos. Aqui eu que tenho um e oitenta e cinco. Fico em pé tranquilo aqui dentro. Futuramente a porta vai ser na lateral. A porta vai ser na lateral. E faltou fazer janela. Faltou fazer a porta. Botar as telinhas. Aquelas partes abertas ali também vai melhorar. Faltou eu complementar. Mas é uma barraca excelente. Muito fácil de montar. Muito rápida. Custo baixo. É isso aí. Faltou. Obrigado.